E aí seus fazedores de jeans, suave? Meu nome é Guilherme 13, mano, esse aqui é mais um Fala do Z3 aí de reação e análise, tá ligado, mano? É o seguinte, mano, hoje tá rolando aqui um filme aqui que só pra dar o clima da porrada de ninjas, caralho. É o seguinte, mano, eu vou fazer a reação e análise assim do Costa Gould, quem tava lá, e da Lívia Cruz, eu tava lá. Que deve ser uma resposta que eu ainda não vi e vou ver, mano, cê é louco, quero só ver, mano. E vou fazer uma análise mais aprofundada, tá ligado? Falando um pouco mais sobre os versos de stack, o beat e tal. Vou dar umas escutas, mas vou gravar primeiro aqui. Mano, cês vão ver, cês vão entender, cês vão entender. Se liga aí, deixa eu dar o play aqui, meu irmão. Vamos ver aqui, o que é que... What the hell is going on, né? Deixa eu ver aqui. Ó, Lucas Carlos, Lucas Carlos. Ó, Lucas Carlos, chegando como já, hein? Ó. É, hoje é fácil. Famílio, não tem ideia e sem Nike nos pés e eu só querendo chegar, sem cartões de gatos e de hotéis, minas infiéis e malucas querendo me dar quem tava lá. É. Olei aqui na foto, cê não tava lá, é. Mas o que? Mas o que? Uma referência foda O beat realmente sacanagem É o Nog, é o Nog O rap tá virando piquenique De filhada puta e bucetai De brinde sífilis Difícil quem recusar no fim das triptease É triste, de pst, não esquece que existe HIV Ih, HIV, Nogão Inspira, não é Ó o pré dela, ó o pré dela, vamos ver. O pré dela é foda, apesar que eu não tenho muita focha, mano. Ó, o general chegou. O general chegou. O refrão, a minha hora de frisar, é louco. Ó, a minha hora da Pauri. Dois mil e cinco. 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 dele é mais a praia dele do que a rima, mano, mas na rima ele chega foda também, ele se coloca de um jeito em cima do instrumental sem maldade, mano, muito foda eu gosto bastante do estilo do Lucas Carlos e a rima destaque, mano, a rima do Marechal, essa final aí foi muito foda eu achei que a parte do Marechal e a parte do Lucas Carlos roubaram a cena, mano, depois vem a parte do Predelo que ficou da hora também e a parte do Nog eu não, puta, não chapei muito dessa vez, mano, dessa vez ficou só falando de sífilis, HIV, esses bagulho de novo falando que os caras querem imitar ele tem muita gente que quer imitar realmente, mas eles não precisam ficar falando, tá ligado? Não sei mas ele é um rapper foda, pra mim ele é foda também, da mesma forma, já fez muitos outros sons foda, e não é por isso que ele é ruim não, hein, mano, só vou parar porque a música não é minha, mano Marechal é o rima destaque, demorou agora eu quero ouvir os bagulho da Lívia Cruz, que é o som da Lívia Cruz, na verdade, que eu tava lá, se os caras perguntam, ela tá respondendo, vamos analisar aí, tiozão deixa eu pesquisar aqui, rapidão, pera aí aí, ó Lívia Cruz, mano canta pra caralho essa mina, cê é louco, mano canta muito vamos ver aqui o que ela tá, tem, fala eu vim da beira do rio de andada pra chegar na Babilão mais de 5 mil dias nessa estrada tem a letra, hein, tem a letra oh, 5 minutos 5 minutos já deu minha cota, vi tô na revolta, sim eu sou brutal, original mando logo se fuder e nem precisa perguntar pra Auri iiiiixi oh, shit essa rima chegou foda iiiiixi og j Shaw o thing iiiiixi se om os iiiiixi o Eu estava lá e não te vi, Jão. 2001, Bocada Forte fez a ponte. Primeira vez em SP. A minha mãe diz, faz o seu e não me diz a ponte. Sozinha eu fui bebê da ponte. Encarei de fronte um monstro gigante. Foram vários testes, né? Teste o mic, teste o PA. Vieram os papos de teste do sofá. Cola comigo, sua carreira vai bombar. Lembra de onde você veio e com o fronte do caminho mais fácil. Se mantém a distante, porque rap é pra homem, né? Mas você é cobrada dez vezes mais só por ser mulher. Ser verdade, ser verdade. E aí eu contei, mês a mês, esperando o dia que ela ia chegar. E me disseram pra você, acabou o game. Desista, não teime. Sua cara, não queime. Já era, você vai ter que parar. Sua única função agora é cuidar do lar. É, isso é foda. Dois mil e sete, sexo, drogas e violência. De costa a costa, quiseram me brecar. Eu aumentei a aposta, eu sempre fui disposta. Isso não é o adis, é meu direito de resposta. Eu não tô pra disputa pela luta e pela nossa ascensão. Sei nem que seis são. Eu tava lá. Sim, eu tava lá. Que voz é essa, mano? Eu tava lá e não te vi. Eu não tô pra disputa pela luta e pela nossa ascensão. Sei nem que seis são. Eu tava lá. Muito foda. Sim, eu tava lá. Eu tava lá e não te vi. Mas eu vi Kaline e Giza no palco do Hutus. Melhores da década junto com a sua tia Lívia Cruz. E eu voltei com o beat boladão. Cris FX nas quadradas, fechado e na contenção. 2011 vem pra perto de mim. Na tela da Mix TV e do sangue PMTV. 2012 eu vi que não foi em vão. E eu vi que tamo juntas, não é só uma frase. Que essa nossa labuta construiu a base. Solo fértil pra essas minas. Tchau. Tchau. o barragem mano a voz que voz é essa eu escutei aqui ó o eu tava lá da Lívia Cruz e escutei mais algumas vezes e tal e cheguei em umas conclusões aqui mano vamos pras análises aí, se liga só o beat mano, o beat eu achei até escrevi aqui, anotei né mano, acabei de anotar aqui, tô lendo também, não é isso mesmo o beat eu achei meio fraco mano achei que ele é meio... bate forte e tal, tá bem mixada a voz dela tudo certinho, só que é mais um beat pra superação de fases ruins tipo, puta mano, é nóis mesmo vamos conseguir, tipo essa fita tá ligado do que pra fazer um adis mano se eu não rimaria num beat assim se eu fosse escolher um beat pra pra fazer uma adis tinha que ser uma pancada mano absurda, tá ligado? não sei se ela fez isso muito rápido ou se só deu pra fazer desse jeito, enfim não sei, mas vamos aí pros versos de destaque aí tem visão geral daqui a pouco você vai ver o bagulho vai ficar louco os refrões mano, os versos de destaque do bagulho é os refrões assim mano, é... não a rima de destaque é o verso, a parte mais foda do som é o refrão mano refrão do primeiro e depois o segundo muito foda, o segundo tem até uma referência do fujilado, fujis é, ou la 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 tipo isso aí, eu achei que que teve essa referência aí, bem foda mesmo, tá ligado? e a rima de destaque mano eu vim pra invadir seu piquenique botar num espetinha essas suas little dick esses ataques e nós volta tipo mob dick, fazendo clássicos estilo mob dick multisilábica foda, tá ligado? ela é foda, uma rapper foda, legal pra caramba mano eu gosto mais particularmente dela cantando indiscutivelmente ela é uma cantora muito foda só que nas rimas mano, achei que ela podia ter chegado um pouco mais mais brava, sei lá, mais agressiva, não sei é só opinião também, tá ligado? é... mano, na visão geral do som assim mano eu escrevi aqui ó, visivelmente mano ela se sentiu atacada no som, pelo som do costa, tá ligado? é... e ela fez isso, ela contou a história dela, tipo a parte do marechal ela contou a história dela também e fez o dela, só que com punchlines e ataques diretos, tá ligado? a resposta, tipo o o Lucas Carlos fala lá na música assim era uma puta disfarçada, ela fala quem que você tá chamando de puta e tal, tá ligado? e ela quis fazer o dela mano é... talvez pra mim parece que ela quis mostrar que ela também tá na correria não só ela, acho que todas as minas acho que ela quis representar isso, é o que pareceu pra mim tá ligado? só que no som mano, no som dos caras eles não atacaram ninguém mano tipo tem... pode ter duas hipóteses aí pra essa diz isso é uma diz mano, não tá lá escrito diz mas é uma diz direta primeiro mano, ou ela se sentiu atacada e resolveu responder, simplesmente, do nada ou ela pode ter visto o solicídio do Diomedes e do Bach e viu que deu certo e fez um também vai que dá certo, tipo isso, não sei ou talvez mano, até a junção desses dois aí, ela já tinha uma mágoa com os caras em relação a esse som aí que ela achou zoado e o solicídio deu mano o necessário pra ela poder expressar também tá ligado? quem vai saber isso aí mano aí eu já não sei, tá ligado? e mano, é isso aí velho sons fodas, o rap nacional se movimentando isso aí, querendo ou não, é o jogo mano e vai se atacando e vai indo, a disputa na caneta isso que é louco mano, vai que vai demorou mano, você quer que eu faça mais análises se você achou essa daora mano se inscreva no canal e mano, deixa o like no bagulho aí que é nóis que voa, demorou mano vamo que vamo aí só os ninjas lutando é isso aí ó, é o clima, entendeu? é nóis mano, tamo juntão tchau 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 tchau